Eita, pega essa corneta aqui, é louco da cabeça mesmo, hein? E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, mano, por quê? Hoje, o negócio aqui é o seguinte, a gente vai fazer aqui uma experiência no escape da moto. Faz muito tempo já que eu não trago uma experiência no escape da moto. Então hoje eu vou trazer aqui pra vocês essa experiência aqui que eu vou fazer com essa super vuvuzela. Olha o tamanho dessa vuvuzela, meu irmão. O negócio é bruto. E eu tava de boa aqui em casa e acabei pensando. Eu já coloquei a moeba no escape, eu já coloquei camisinha, eu já coloquei uma bexiga gigante, aquela bexiga de 5 metros de largura, sabe? Aquela bexiga gigante. Eu enfiei um cano gigante uma vez no escape, uma vez eu enfiei o cano com o escape e a moto dentro da piscina só pra dar partida. Tipo, a gente já fez uns negócios meio loucos assim com a moto, sabe? E hoje eu peguei e parei e pensei, falei, mano, olha essa vuvuzela. Já avisei que vai dar merda isso. O negócio é brutão, filho. Ô Jack, tá em choque com a vuvuzela, é? É, o Jack parece que não gostou muito da vuvuzela. Eu sei que cachorro não gosta muito desse barulho. Então eu vou pegar e vou fazer o seguinte, vou guardar o Jack lá dentro de casa, né? Pra não pegar e machucar o ouvidinho dele. Eu só tô pensando na seguinte coisa, o que é que eu vou fazer aqui pra essa vuvuzela, essa super vuvuzela? Olha o tamanho dessa bodega, mano, é muito grande. Funcionar no escape da XJ. Mano, eu não sei se vai funcionar no escape da XJ. Vamos ter que tentar, vamos tentar. Quer ver, ó, vou enfiar aqui, ó, e já vou dar partida no negócio. Só pra vocês verem. Ô Jack, sai daí, Jack. É, talvez parece que fica um pouco diferente, eu não sei. Que merda, hein? Mas eu acho que isso aqui ainda pode ir um pouco melhor. Sabe por quê? Porque olha o barulho da moto com escape normal. Escape original da XJ. Original. Vamos, é esse o barulho, cuidado. O barulho é esse. Esse é o barulho. Se liga, se liga. Para, é esse barulho aí, merda. A gente vai trabalhar. Você acha que tem TV, você acha que tem tempo. Vai pro sítio, merda. Mas antes da gente começar a acelerar a moto aqui de verdade pra gente ver se essa bubuzela que vai funcionar no escape da XJ, eu vou guardar o Jack, né Jack? Ô Jack, não vai correr não, rapaz. Você tá querendo aprontar aqui, ó, deixa a bubuzela em paz aqui, mano. Deixa a Nói pegar e fazer o videozinho aqui, ó. Que cachorrinho igual você não pode ficar perto desse barulhão alto, você tá entendendo? É, eu acho que ele entendeu. Vem cá. Vai, Jack. Vai lá pra dentro. Tranca a porta. Esse nóis vai vir aqui, o barulho vai... Apaca o vidinho dele, coitado. Bom, agora que o Jack tá lá dentro, o Jack tá guardadinho. Ei, Jack, sim, o Jack não pode ficar. Vamos ver aqui, ó, a diferença. Agora a gente pode até dar uma aceleradinha mais forte, tá ligado? Ó, vamos ver. Olha a diferença que dá na hora que eu coloco a super bubuzela. Dá muita diferença. E desse jeito não vai dar certo. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a típica gambiarra brasileira. Não sei se vocês conhecem, gambiarra é quando você pega alguns utensílios que tem assim dentro da sua casa, tipo um durex, um papel, um plástico, um super bondeiro, um durepox, e faz alguma coisa que vai te ajudar a fazer outra coisa funcionar. Isso é a gambiarra. É claro que como eu que já faço experiência há muito tempo, já tô ligeiro com isso. Então eu trouxe aqui um kit experiência no escape da XJ6. Você acredita que tem esse kit? Eu tenho esse kit, vem aqui pra você ver. O kit aqui é o seguinte, um durex e um pedaço de papel. E também uma garrafinha. Cadê a garrafinha? Onde que eu coloquei a garrafinha? Eu vou ter que pegar uma garrafinha pra colocar no escape, pra fazer tipo um efeito de cone. Pra mim conseguir pegar a bubuzela e conectar nele. Eu acho que só assim eu vou conseguir fazer com que a bubuzela funcione no escape. Bom, vamos ver. Bom, primeiro de tudo eu preciso colocar uma proteção aqui no escape. Por quê? Nesses anos aí, fazendo experiência no escape da XJ, eu descobri que isso aqui acaba esquentando demais. Então se eu acabar colocando alguma coisa de plástico, tipo a garrafinha de água que eu providenciei ali, vai acabar derretendo. Lembra que uma vez eu fiz de uma bexiga gigante aqui no escape e derreteu a bexiga? E a bexiga era cara, mano. Fiquei bravo, paguei duzentão na bexiga pra você ter uma ideia. Vou encapar isso aqui, ó, pra não estragar, né? Igual estragou a bexiga. Beleza, vamos encapar aqui. Ok. Vai pegar e dá aquela encapadinha, né? Vai dar aquela encapadinha e depois a gente vem com o durex. Esse durex aqui é pra segurar esse papel, né? Deixa eu só achar a ponta do durex aqui. Tá mais fácil achar a ponta do durex do que uma namorada. Achei a ponta do durex. A gente vai pegar aqui, ó. Vai vir aqui, vai dar um trato aqui, né? Vai ter que pegar e passar isso aqui. E depois a gente pega o negócio e vem aqui, ó. Duas horas depois... Bom, consegui colocar aqui o papel. O papel já foi, né? Pra proteger o escape. Agora eu preciso pegar e dar mais uma caprichada aqui no negócio, né? Dá uma caprichadinha aqui e tal. Vamos ver. Aê! E agora falta o litrinho. Cadê o litrinho? Aham! Vou colocar o litrinho aqui, ó. Só que eu acho que eu ainda preciso dar mais uma protegida, hein? Esse é o litrinho, ó. Cês tá vendo que ele tá saindo direto. Mas eu vou pegar e vou dar mais uma preenchida aqui, ó. De proteção, né? Pra prender tanto o litrinho, quanto pra prender o papel também no escape, né? Porque o papel ali, ele só deu uma abraçada no escape. Ele não fez aquelas coisas, né? Lembrando, galera. Não faça isso em casa com a moda do seu pai. Porque eu já vi dele fazendo esses vídeos aí com a moda do pai no YouTube aí, ó. E não dá certo. Não pode fazer isso, beleza? E agora chegou na parte mais interessante do negócio. Que é colocar a vovuzela ali e ver se vai funcionar. Não é só uma simples vovuzela. É uma super vovuzela. Essa é monstra. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Vou colocá-la aqui, ó. Olha, encaixa certinho, mano. Só que eu vou ter que segurar ela de assim. E ligar aqui. E ver no que que vai dar isso aí, mano. O negócio vai fazer barulho. Eu acho que além de tudo, eu tenho que passar um durex aqui, ó. Na porta da vovuzela. Por quê? Porque pra nós passando... Pra não sair, né, vovuzela. Vamos passar uma voltinha aqui, ó. No loucura, né, mano? Uhul! O negócio vai ficar louco, hein? E agora ficou pronto, mano. Já posso dar partida, galera? Já posso. Você já deixou o like. Você aí, que não é inscrito no canal. Você já se inscreveu? Você tem que se inscrever, mano. Tá saindo vídeo aqui todo dia, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então você tem que estar inscrito no canal pra acompanhar os vídeos. Beleza? Se inscreve aí. Vamos colocar uma metinha aqui também de 100 mil likes nesse vídeo. Hora de dar partida. 100 mil likes. Vamos carimbau dando like, hein, galera? Ai, 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 ai. Essa eu quero ver. Mano do céu, o negócio faz um barulho de vulvozeleira da pega, hein, meu. Mano, por essa eu não imaginava. Não achei que o negócio ia fazer tanto barulho, não. Sério. Essa vulvozela aí, o negócio faz barulho. Faz barulho. Que barulho louco. Mas não vamos desmerecer a Today. Vamos fazer esse teste também. Vamos ver o jeito que vai ficar o barulho da vulvozela na Today. Mano, será que a Today vai fazer o barulhão também? Bom, vamos ver. Só que eu acho que analisando aqui, ó. Vem aqui pra vocês verem um negócio comigo. Pra vocês verem a Today. Olha o jeito que é o escape dela. O jeito que você coloca ali, já vai meio que direto, ó. Se liga, ó. Olha o jeito que ele vai. Ó, ele entra meio que certinho, sabe? Encaixa ali, mano. Caramba, mano. Agora eu quero ver. Vamos dar partida na Today pra não ouvir? É claro. Só se for agora, né? Vem cá. Bom, vamos lá. O duro é só ligar a Today, né, galera? Porque a Today é meio duro na queda, tá ligado? Mano do céu. O barulho ficou nervoso. Eu não achei que na Today ia fazer esse barulhão não, velho. Sério, mano. Mas ficou parecendo um pato, né? Que bizarro negócio. E bom, né, galera? Eu acho que por hoje essa experiência deu muito certo. O negócio ali fez barulho. Eu tenho que resgatar o Jack falando nisso que o Jack tá lá dentro. A gente tem que tomar cuidado, né, mano? Vai que os ouvidinhos dele machucam por causa dessa barulheira aqui. E a gente não vai ser culpado por isso. Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando, se você gostou, vamos ajudar aí deixando o like. Vamos bater uma meta aqui de 100 mil likes nesse vídeo. E também você que ainda não foi inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Lembrando que as blusas e as camisetas do canal estão no primeiro link da descrição. E eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Então vai lá, garante a sua que tá chegando super rápido, beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! E até a próxima, hein, é nóis.